Nesta cidade, procurarei a nossa terra Para aquele que o povo tem felicidade E se a saudade me merece, rebaixando A sua cidade, procurarei a nossa terra Para aquele que o povo tem que morrer Eu tenho o poder de morrer Mas era o que só me deixar O mundo que ele morreu Feito o canal, fez a saudade A grandeza, a grandeza, a direção O aberto que ele morreu E o aberto do professor Pra diálogos abertos Luz ao chão Ninguém souber A força da caixão O aberto que ele morreu